Oi gente, tudo bom? Aqui é de Lani Mendes do canal Minha Mãe Costura. Deixa eu coçar aqui com maquiagem, né gente, pra ficar bonita pra vocês. Olha que blusa bonitinha. Vocês estão vendo? Duas cores diferentes de pérola. Só tinha duas rosas e uma branca. Juntei elas e fizemos amizades. Mas ficou lindo, ó. Ainda mais que aqui é sortido de cores, vocês fingem que não vimos. A gente tem que falar, porque daqui a pouco tem comentário aqui falando, ó, de Lani. Tá diferente, porque nós só tinha três. Uma branca, duas rosas e ficou lindo do mesmo jeito. Eu vi de quê, amor? Você sabe qual foi o tecido que a gente usou? Viscose. Ó, eu tô aprendendo. Você sabe quantos metros que eu gastei com esse... Um em alguma coisa. Um e meio. Tô gastando um e meio de viscose. Você pergunta, só pode ser viscose? Não, gente. Pode ser crepe. Pode ser crepe georgette. Pode ser crepe bublei, se você quiser. Pode ser javaneza, se na sua região vende javaneza. Quiser fazer de mescla, eu falo, ah, eu acho que a mescla é tão chique. Pode? Posso fazer de tricolinha e de camisaria? Pode, pode arrasar. Olha o tanto de opção. Eu usei um e meio porque eu preciso do viés pra cá, viés pra cá e babadinho ficar maravilhoso. Você tiver nesse mesmo a modelagem de 42 pra baixo, pode usar um e meio. Do 44 pra cima, 1,70 pra gente ter aquela noção, porque às vezes o molde não vai ficar um do lado do outro, tá bom? Tá lindo, ó. Esse shortinho é da onde? É como você sabe. Esse shortinho é do conjunto, né? Dos membros. Se você não é membro, ó, tá perdendo um conjuntinho maravilhoso. Eu já fiz outro conjunto com essa blusa maravilhosa. Tô linda? Tô gata? Você também pode tá linda? Pode tá gata. Não esquece, entrou aqui, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve se não é inscrito, porque a gente tem a modelagem mais iniciante, simples, até modelagem top, porque aqui você aprende de tudo. Aqui o canal é feito pra vocês, por vocês. Não esquece também, a nossa Black Friday acabou, mas os nossos cursos continuam sendo vendidos. Agora, com preço dele original. Tá tudo aqui no box de informação, mas se quiser ir direto é só minhamãecostura.com.br Lá temos a lojinha que a gente vende os moldes. Não esquecendo que nem todo molde tem o que, amor? Vídeo de costura. Então, preocupe-se com isso, porque tem muita coisa, vai shortinho, você tá lá na loja. Você quer fazer, quer o vídeo, mas não é membro? Nós não temos vídeo dele, gente, pra todo mundo, então fica esperta com isso, tá bom? O que mais, amor? Que ajudar, se torne membro e ganhe benefícios. Qual que é o benefício de membro, amor? Lives exclusivas e moldes das lives do membro de terça-feira e molde em PDF de quinta-feira. Isso, aí você aprende a fazer essas coisas, modelar lindamente, mas também pode usar os moldes. Muito obrigada por estarem aqui, agora vocês vão ficar com a costura, vão aprender a colocar esses botões com a séria, uma técnica diferente que eu tô ensinando aqui. Quer aprender mais, gente? Hoje tem o vídeo da costura, quinta-feira, que é amanhã, tem ao vivo de modelagem. Você pode perguntar na hora que eu te respondo. Sexta-feira temos a costura do que é modelado na quinta-feira, então começo ao fim, vocês veem a gente costurando, é claro, eu vestindo. Sábado a gente tem a live de manhã cedo, 8 horas, que é a costura da modelagem da terça-feira dos membros. O canal tem conteúdo de segunda a sábado. Se você quiser aprender realmente com a melhor professora do YouTube, você tá no lugar certo, porque eu vou falar com você, nossos cursos são baratos, mas são maravilhosos. Você aprende, mesmo que você não quer aprender, quando você vem aqui, você acaba aprendendo? Porque nós estamos aqui pra ensinar mesmo, né amor? É isso aí. Então, fiquem com Deus, beijos, até o próximo videozinho amanhã. Tchau! Então, aqui tá o tecido, essa é a viscose. Igual eu falei, olha, os dois lados da oral estão no meio, pra que o meio das costas e o meio da frente não tenham costura. Coloquei, olha lá, inclinada dos dois babados, o revel da frente. E o que sobrar daqui, eu vou tirar o viés. Tanto pra fazer o acabamento do decote e cava, como pra fazer as acelhas. Tudo com um centímetro e agora a gente vai cortar. E o que sobrar daqui, eu vou tirar daqui, eu vou tirar daqui. E o que sobrar daqui, eu vou tirar daqui. Então, aqui tá a orelha, aqui ele tá na diagonal. Vou marcar os três centímetros e tirar aqui. Esses três centímetros que eu tô marcando é o tamanho do viés que eu preciso, porque que eu vou usar o aparelho? Aí que eu preciso que ele esteja exatamente no mesmo centímetro. Então, eu venho aqui, marquei, venho com carinho e vou cortando exatamente os três centímetros. Cortei, vou pegar essa faixa aqui como auxílio e vou cortando. Terminar de cortar isso aqui tudo, nós vamos entretelar essa parte aqui, cadê ela? Nós vamos entretelar essa parte aqui do revel. Então, eu vou terminando aqui. Já traga o seu entretelado com a entretela de malha, pra gente poder fazer a blusa. Essa parte onde que vai ter os botões, eu não abri, porque a gente vai fazer com ela fechada. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Entretelar aqui, ó. Aqui dá pra ver a entretela diferente daqui, olha. Que não tem. A entretela de malha, olha, deixa ele maleável, só que mais firme. Então, a gente fez isso aqui e eu passei o overlock. Pronto. Já preparado? Você não tem overlock, viés ou zigue-zague. Essa faixa menorzinha de viés, nós vamos fazer as acelhas. Depois a gente vai preparar tudo pra usar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu monto o meu kitzinho de viés. Eu venho aqui, dobro. Lembrando que a gente tem que fazer o funilzinho e fechar, pra poder virar ele. Pra fazer as acelhas bem fininhas. Então, é disso que eu tô falando, ó. Faz o funil e depois vem afinando aqui. A gente vem limpa essa parte aqui. Pra não dar excesso de tecido e eu precisar ter que ficar limpando depois, porque eu não consigo enfiar, revirar o meu rolote aqui. Aí depois, limpinho, eu venho aqui com o meu revirador de rolote na parte menor, até ele sair lá no funil, ó. Tá aqui o funil, ele tem que sair aqui. Ele tem que pegar, ó, ele tem um ganchinho aqui. Esse ganchinho tem que ficar pra baixo, porque eu preciso desse ganchinho pra baixo. Ele pega aqui e vai virar. Aí, olha, rapidamente eu consigo virar. E agora eu faço as acelinhas pequenininhas. A gente vai usar três pra essa blusa. Então, a gente vai cortar três pedaços, levando em consideração o tamanho do botão. Mas elas são pequenininhas, vão ter mais ou menos um centímetro e meio. Corto lá em cima, vou deixar ela mais ou menos com um centímetro e meio. E se tiver dificuldade, pega a fita médica e corta. Ela vai ter um centímetro e meio pronta, e nós vamos cortá-la com quatro centímetros pra ficar mais fácil de manejar. Olha, vem cá, marca quatro. Aí vai tirando os três aqui. Tirou, a gente agora vai colocar na roupa que a gente precisa, né? Então, vamos pegar a frente. Então, tá aqui a minha blusa. Então, tá aqui a minha blusa. Eu marquei até onde que vai essa abertura. E nessa metade aqui, eu vou colocar as cílias. As cílias estão daqui pra lá. Eu viro elas bonitinhas aqui. Lembrando que dois centímetros dela vai ficar aqui pra fora, ó. Aí eu venho aqui mesmo no meio. Aí eu tenho que deixar um centímetro aqui da costura, né? Senão não adianta não. Eu venho aqui costurando o meio certinho, só pra segurar a selha. Eu venho aqui, ó. Pra ela não fugir. Vem a mesma coisa na linha da dobra aqui, ó. Prontinho. Eu prendi a selha pra ficar mais fácil aqui na hora de eu arrumar. Porque eu vou vir aqui com essa parte aqui, ó. Colocar em cima, costurar pra poder abrir o buraco da selha. Então eu vou acertando aqui, alfinetando no lugar. E as a selha já estão presas. Então eu já não preciso me preocupar. Agora o que a gente vai fazer? Costura aqui. Costura do lado dessa costura. Vai até a marcação aqui. Volta, costura do lado. E finaliza lá. Depois vem e abre essa parte aqui. Aonde que tá as a selhas. E a gente tá com tudo costuradinho. Então vamos lá. Só essa parte. Porque esse decote aqui vai levar viés. Então vamos lá. Aí depois que a gente costurou aqui tudo, a gente vem aqui no meio e corta. Cuidado pra não cortar nada além do que você tem que costurar aqui, ó. Em cima dessa costura. Até o finalzinho aqui, ó. Pronto. Agora eu vou virar. As a selhas aqui estão costuradinhas, ó. E eu viro aqui. Ajeitando esse lado. Ajeitando esse lado. E ajeitando aqui. Tá vendo? Aonde que sobrou as perninhas, a gente só descostura aqui, ó. São só dois lugares que pegou e recostura novamente. Mas aí ele tá todo ajeitadinho aqui. Depois que eu tirei aqui, que tava, e desse aqui, pra ele não ficar bando pra fora, a gente vai jogar a costura pra cá. E vai fazer um pêssego ponto aqui pra ele ficar bacana, ó. Então a gente fez o pêssego ponto aqui pra ele ficar bonitinho. Aí como é que ele fica bonitinho? Eu alfinetei aqui só pra dar uma segurada, que ainda tem que dar uma passada nele. Agora nós vamos costurar ombro com ombro, pra gente poder passar o viés aqui. Só que esse viés eu vou ter que fechar um ombro só, o outro deixar aberto pro acabamento. E fazer a mesma coisa com as laterais. Fechar o ombro e depois fechar a capa pra fazer o acabamento com o viés. Então eu venho aqui, olha. Só vou costurar um ombro. Vou colocar o ombro aqui. Vou usar as laterais não, vou fechar os ombros normalmente. Então esse aqui eu vou fechar. Agora pega a lateral frente aqui, ó. Pega a lateral frente. E faça assim. Vou colocar o alfinete aqui pra gente sempre lembrar que aqui é a frente. Agora pega a lateral costas, olha. A cava tem que bater com a cava aqui. Senão eles não ficam bacanas não. Vou fechar isso aqui, ó. Vou fechar esses ombros e aqueles ali pra gente fazer o viés aqui com o aparelho. Aí pronto. Vou desmontar. Só que primeiro eu preciso costurar essas partes aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai colocar e vai desmontar aqui pra vocês verem como é que a gente monta o aparelho de viés inteiro. Então eu já costurei, agora a gente vai desmontar aqui, ó. Primeiro eu tiro o pezinho aqui. Eu não vou precisar dele. E eu vou desmontar essa placa aqui, ó. E agora a gente tira essa parte aqui, ó. Virou, a gente desmonta a máquina inteira. Então eu não vou precisar dessa nem dessa placa aqui, não. Mas nos parafusos dela eu vou. Aí eu venho com o meu de 30 milímetros. Vou colocar aqui. Ele tem o pezinho dele, ó. E tem a chapinha dele. Eu venho aqui e coloco no lugar. E coloco os parafusos que já vem na máquina aqui. Agora essa placa aqui. Certinho. Cuidado pra não colocar o parafuso torto, não, que acaba com a rosca, hein. O parafuso tem que estar certinho. Prontinho. Prontinho. Deixa eu deixar aqui. Agora eu vou colocar o pezinho. Prontinho, ó. Ele eu já montei todo. Aí eu venho com ele certinho. Corto essa parte aqui da orelha. Mas eu não corto certinho porque eu vou enfiar aqui, ó. Eu enfio aqui. Venho com a minha pinça aqui, ó. E vou puxando. Olha, eu coloco aqui ao contrário, gente. E colocar com o direito lá pra trás. E venho aqui, ó. A gente pra ele sair. Confira aqui, ó. Tá costurando direitinho. Agora a gente vai colocar a copa aqui, ó. A gente vai começar pela cava. Então, eu vou vir colocar a cava aqui, ó. Essa é a cava. A gente vai colocar... Ó, vou colocar a cava normal aqui e vou costurando. Olha como é que ele fica, ó. Fica aqui assim. E fica aqui assim, ó. Coloquei até uma outra cor aqui no fundo pra vocês enxergarem, ó. Agora a gente vai fazer isso com a outra cava e com decote. E aqui é a mesma coisa, ó. Coloca aqui. Ele vai puxando e a gente vai costurando. Aí nós temos outro viés bonitinho aqui, ó. Faz isso com decote a mesma coisa. Agora a gente vai fazer do decote. Chega aqui e tem que tomar cuidado porque ele tem que costurar o revel junto. Depois a gente tem que marcar 6 centímetros da onde que ele vai ficar. Senão a gente perde o tamanho aqui, ó. 6 centímetros. 6 centímetros é mais ou menos aqui. Só esse pedacinho aqui, ó. Colocar um pouquinho maior, né. Porque caso dê algum problema. Então na hora que chegar aqui, eu tô sabendo. Ele vai costurar sozinho. Pra vir até aqui. Então vamos lá. Qualquer coisa vem aqui com o fio. Olha, já. Mais um tiquinho chegou aqui, ó. A mesma coisa. Tem que tomar cuidado porque ele tem que costurar junto com o revel. Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Opa. Saindo da câmera. Estão aqui, ó. Oi, gente. Olha aqui. Saiu da câmera, mas... Aqui, ó. Os 6 centímetros aqui. Fez a volta toda. E a gente junta aqui. E a gente junta aqui. Esse com esse. E vai costurar. Como já não tem carro e nem decote pra arrumar. Aqui já tá pronto. Só merece uma passada, né. Porque senão não fica tão bonito. E a gente vai colocar os babadinhos aqui. Agora, eu vou desmontar aqui pra gente poder continuar com a minha costura reta, tá? Agora a gente vai fazer os babados. Eu já costurei o ombro. E a gente precisa juntar parte da lateral com o meio. Overloquei aqui. Se você não tem overloque, faz um zig-zag pequenininho só pra gente dobrar aqui, ó. Muita gente vai pensar assim, ó. Eu posso passar viés no babado? Poder, pode. Só que o problema é o peso desse viés que ele vai ter no seu babado. Então, ó. Eu vou dobrando aqui. Na largura da minha overloque. E vou costurando. Muitos lugares podem dar preguinha. Mas isso é normal porque a gente tá fazendo curva. Então, a gente usa a parte mais fina possível da margem aqui. Pra ele ficar bacana. Então, a gente vai costurar aqui. Juntar o babado pequeno com o grande. E juntar ali no recorte. Esse é o babado maior. Vem com o babado menor. Junta pontinha com pontinha aqui. Como eles têm o mesmo tamanho de comprimento, né? Largura não, mas o comprimento é que é onde que eu vou enfiar. Eu venho e dobro aqui. E dou o pique aqui, ó. Pego a parte que eu preciso, que é essa aqui da lateral. Como ele tem que ficar assim, em cima da lateral, eu pego o meio, junto com o ombro aqui. Alfineto ele todo aqui pra alfinetá-lo na outra minha parte lá, ó. Olha aqui, alfinetando. Você pode fazer menor o babado, mais comprido. Você pode criar em cima de qualquer blusa que tenha esse recorte. Aí, olha, eu tô com ele aqui. Venho com a lateral aqui, olha, e venho e viro pra cá. Tá vendo, ó? Essa parte aqui tem que virar na parte certa, ó. Linha do ombro com a linha do ombro aqui. Aí eu venho, olha, juntando. Assim eu tenho as duas laterais prontas. Eu faço isso com uma com a outra e depois eu costuro tudo. Olha, eu junto aqui no final. Se ele tá certinho cortado, não tem nenhum problema. Vai ficar fácil. Tá vendo, ó? Ele fica certinho aqui. Depois de toda alfinetada, a gente costura. Costura isso aqui tudo. E eu vou aloca. Passa pra ficar certinho no lugar. Pra ele assentar essa costura. Olha, depois de costurar, ele fica assim, ó. O babado em cima da onde que é a cava. Depois de fazer os dois e overlockar, a gente vem juntando a parte aqui da cava. Aí a gente vai costurar a cava aqui. Depois que a gente costurou, olha, o overlocker, a gente vai fechar a lateral. A blusa praticamente acabou. Fechou a lateral, faz as bainhas e coloca os botãozinhos aqui. É bem simples. É bem simplesinho. E aqui a gente fecha aqui. Passa o overlock. Overlock a bainha, fecha. E praticamente acabou. Só colocar o botãozinho. Aí, ó. Fechadinho. Agora, overlockando aqui. E aqui embaixo pra fazer a bainha. E coloca o botãozinho. Agora, aqui, eu venho e dobro um centímetro aqui. E vou costurar em cima da costura da overlock aqui, ó. Se tiver dificuldade, vem aqui, ó. Com a fita métrica. Tá vendo? Vem aqui com a fita métrica aqui, ó. A gente sabe que tem um centímetro e costura tudo. Aqui por dentro fica dessa forma, as costas. Por dentro, a frente fica dessa forma. Falta só colocar os botõezinhos. E agora a gente vai ver pelo lado de fora. Olha que bonitinho. Bem simples, gente. Bem simples. Eu acho que quem tá começando, dá condição de fazer tranquilamente. Tudo bonitinho. A hora eu colocar... Ajeitar aqui, ó. E colocar os botõezinhos. Vai ficar muito mais bonito. E tá pronto. Vocês viram aqui por dentro, por fora. Vou colocar o botão. Não esquece que tem que ser o botão. Que caiba na selha. Não pode ser muito grande. Que não passe nem muito pequeno. Que a selha sobre. Coloca de pérola que fica muito mais chique, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui. Não esquece de deixar seu like. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.